Minha Estrela Perdida Mente que eu vejo que acredito no seu coração Como uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho vivo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha Estrela Perdida Mente que eu vejo que acredito no seu coração Como uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha Estrela Perdida Minha Estrela Perdida Binha Estrela Perdida Encontrar a minha estrela perdida P- Bora Minha Estrela perdida Minha Estrela Mud화 Minha Estrela Minha Estrela Minha Estrela Kahvera Minha Estrela